Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo canal. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui o Unbox do drone que eu comprei, HJ78 Mini. É um dronezinho de iniciante, de entrada e para quem quer começar a aprender a pilotar um drone, a ter um contato com o drone, é um drone baratinho. Vou estar mostrando para vocês aqui agora na íntegra, no Unbox, abrindo juntamente com vocês aqui o pacote, já está em minhas mãos aqui. Então nós vamos estar abrindo ele aqui agora e mostrando para vocês aí os detalhes, como que ele é e tudo certinho. Aqui não foi taxado, né galera, para mim, como ele é um drone considerado de brinquedo, porque ele é um dronezinho de brinquedo realmente, para quem quer iniciar aí no hobby, na brincadeira, ver como é que vai lidar aí com o drone, então ele é um drone de brinquedo. Aqui o valor que foi estipulado para ele aqui no pacote, foi de 28,75 dólares, né, daí na faixa multiplicando por 5, eu paguei 150 reais nesse dronezinho aqui. Então vamos lá para o Unbox, galera, sem mais delonges, sem mais enrolação, sei que vocês também estão curiosos para ver, eu também estou, né, Então vamos lá para ver como é que vem o dronezinho e como é que ele é, bora! Bom, vamos abrir aqui, galera, agora o pacote. Já podemos ver que ele vem com um estojozinho pequenininho, bem pequeno mesmo, pessoal, ó, é um pau, o tamanho do estojo dele, ó, em comparação com a minha mão. Vamos abrir aqui. Olha o tamanhozinho, galera, do estojo do drone. Um pau, praticamente 20 centímetros aqui só de estojozinha, de bag, vamos dizer. Vamos abrir ela aqui, então. Olha o tamanho do drone, pessoal, ó, é muito pequeno, muito, muito pequeno. Veio aqui os hélice reserva. Carregadorzinho aqui. Uma chavinha de fenda aqui, Philips, né, protetor de hélice. E veio... Veio quatro hélice aqui, ó. Vamos guardar... Vamos guardar aqui. Aí ele vem também esse botãozinho aqui, que eu acredito que é do controle aqui, ó. Vamos pegar o primeiro o controle. Essa partezinha aqui é pra cima. Aqui, ó, o botão de liga e desliga. Só que tá sem pilha, né? Ele vai pilha aqui atrás, ó. Vai três pilhas. Ah, aqui também tem uma bateria do drone, ó. Tá dentro do controle, ó. Tamanho da bateria. Pequenininha mesmo. Aqui dá pra guardar as baterias, ó. Um aqui, um aqui. Então o controle tá aqui, galera, ó. O chiquezinho dele aqui. Já vou colocar já o... Dá até medo, galera, de apertar muito, porque... É um material frágil, né? É um dronezinho muito barato, né? É de brinquedo mesmo, realmente. Pra quem quer começar a aprender, ó. Ter uma noção, né? De controle, de movimentação do drone aqui, ó. Vamos ver o dronezinho agora. Abrir umas perninhas dele aqui. Ele tem uma câmerazinha aqui na frente, ó. A bateria dele tá aqui dentro. Muito leve, pessoal. Levinho mesmo. Realmente, é um dronezinho de brinquedo. Será que tem carga? Vamos ver se tem carga nessa bateria aqui. Acho que pra ligar ele aqui, ó. Aí já ligou. Desligar. Desligou. Aí tem os manuals, pessoal, aqui, ó. Né? Explicando, mais ou menos. Tem aqui... O QR Code aqui pra você baixar o aplicativo, né? Pra você visualizar a câmera dele. Eu vou ver se eu consigo três pilhas aqui pra eu tentar ligar o dronezinho aqui. Colocar no controle e tentar ligar ele. Vou dar uma pausa aqui rápida no vídeo aqui, pessoal. Ver se eu consigo três pilhas aqui rapidão. Só pra eu fazer esse teste meio ligando o drone aqui. Bom, pessoal. Aqui nós podemos ver que ela vai... Três pilhas palito. Somente. Aí nós podemos já tampar aqui e fechar, né? Liga o controlezinho. Automaticamente já localiza aqui, né? O dronezinho aqui. Então se eu ligar ele aqui, galera, ele já vai estar funcionando. Quer ver, ó? Eu não vou levantar voo. Porque aqui o espaço é muito apertado e... E esses droneszinhos, eles não têm instabilidade não, né? Tem que ficar guiando aqui na... Na mão mesmo aqui do controle aqui. Então tem que ter um espaço maior. Se eu colocar pra cima, ó. Ele já aciona. Se eu levar o... Se eu empurrar o estico pra cima. Ele já vai subir já voo já. Pra baixo. Ele desliga o motor. Então, pessoal. Aqui tem algumas funçõeszinhas aqui no controle. De stop. De decolagem. De foto. Esses botão aqui é pra você ir ajustando. Você pega e vai ajustando aí no alto ali. Pra onde ele tá puxando mais. Se ele tá indo mais pra direita, mais pra esquerda. Se ele tá indo muito pra frente ou pra trás demais. Então você vai apertando e vai... Ajustando aqui. Então, pessoal. Esse aqui, ó. É o dronezinho. Eu vou abaixar o aplicativo dele aqui agora. E vou tentar aqui... Conectar a câmera dele pra ver como é que vai ser a imagem da câmera. E vou mostrar pra vocês. Beleza? Bom, pessoal. Eu já baixei aqui o... O aplicativo do drone. Que é esse aqui, ó. Wi-Fi Cam. Já conectei aqui também no... No Wi-Fi aqui do drone. Já tá conectado. Wi-Fi 4K. A46 D18. Esse aqui é o Wi-Fi do dronezinho. Então, voltando aqui, ó. Você vai lá no aplicativo. Aí vai aparecer essa página pra você aqui. Start. E já vai tá mostrando aqui já... A imagem da câmera, ó. Vou filmar pra vocês aqui, ó. Bom, galera. Nós sabemos que a câmera não vai ser uma câmera boa, né? Por ser um drone de brinquedo. Vocês podem ver aí, ó. Eu tô gravando esse que já é de noite. Então, o quarto já tá só com a iluminação da lâmpada, né? De dia, é bem provável que talvez essa câmera fique um pouquinho melhor. Né? Ela filma um pouquinho melhor de dia. Mas não é lá grandes coisas, né? É uma camerazinha pra você brincar mesmo, tá vendo? Filmar aqui o celular, ó. Tá aparecendo um monte de coisinha, hein? Mas vocês podem ver que a câmera dele é essa aí, ó. A qualidade dela, no caso, de noite, né? Quando eu for fazer o teste do dronezinho de dia aí, mostrando pra vocês o teste dele, dele voando, aí vocês conferem melhorzinho aí a... a imagem do drone. Eu sei que ele faz aqueles loops, né? Aquelas piruetas no alto. Vamos lá, né, galera? Testar aí depois e mostrar pra vocês aí na prática. Beleza? Bom, pessoal, então é isso aí, ó. Aqui tá o dronezinho. O H78. Vocês podem ver, ó. Ele é bem pequenininho mesmo. É um dronezinho de brinquedo, galera. Baratinho. Mas pra quem quer iniciar aí na brincadeira dos drones, comprar um brinquedinho desse aqui pra você treinar no... No stick aqui, né? Ver o comando, o controle, que basicamente os comandos aqui é igual todos os drones que... Até os mais top, né? Mais profissional aí. A questão do controle aqui do... Dos sticks aqui, no caso, né? Direção, pra frente, pra trás, pra cima, pro lado, pro outro. É basicamente que é... É um padrão dos drones já, até os mais avançados, os mais profissionais aí. Então, pra quem quer treinar, né? Apegar esse controle e tudo mais, o ideal é começar aí com um dronezinho de brinquedo, tal, sem medo de quebrar, sem medo de bater ele. E você aí vai aprendendo já aqui os controles e o comando. É lógico que os drones, né? Mais caros aí, eles têm GPS, então eles ficam estáveis, paradinho e tal. É até mais fácil pra você controlar ele, né? Esses aqui não. Esses aqui, se tiver um vento forte aí, costumam até levar embora. Então, tem que tomar um cuidado aí, se tiver ventando, alguma coisa assim de forte, nem levanta o drone. Espera dar uma acalmada no vento, levanta o voo aí e começa a brincar com o drone e já acostumando aí com os controles. Então, o próximo vídeo agora eu vou testar ele e mostrar pra vocês ele voando aí, beleza? Então é isso aí, galera. Agora eu vou fazer o vídeo do clipezinho do drone aqui rapidão, pra mostrar pra vocês em detalhes aí. E até o próximo vídeo que é testando o drone, falou? Fica com Deus todo mundo, se inscreve no canal, galera. Deixa o like pra nós e até o próximo vídeo. Falou, fui! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.